Seresta da Clecinha Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Aô, sofrência do índio E é por isso que eu digo É a cachaça entrando e a verdade saindo E se não dá conta do recado É as gaias subindo Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinho E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Alô, merido da turma de Camaçari Manda alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinho E chora E chora E chora E chora De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Serestra Crescento em Estúdio Serestra Crescento em Estúdio Vem curtir, vem se apaixonar bebê Vem curtir, vem se apaixonar bebê Aquela sequência pra recordar e tomar todas Meu Deus como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz beijo Ai, amor Quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ai, amor Quero estar contigo seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar A J.R. Gravações Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz beijo Só ela me faz beijo Se queres viajar Já não vou deixar Já não vou deixar Só pra te amar Só pra te amar Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar É um desejo É um desejo que faz É um desejo que faz Meu coração disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão O amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Eu te amo Como eu poderia te imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Que eu I love you Só eu sei como eu te amo I love you Só eu sei como eu te amo I love you É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim É sempre assim não mudar É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso de você Preciso de você Te amo Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Eu 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 te amo Preciso arrumar um jeito, uma maneira Pra você voltar E então, e então Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Só pra pedir pra você Voltar pra mim Só pra pedir pra você Voltar pra mim Voltar pra mim Foi o ciúme, o causador Agora só nos resta O vazio e a dor Vai ser difícil superar Preciso arrumar um jeito, uma maneira Preciso arrumar um jeito, uma maneira Pra você voltar E então, e então Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Fiquei olhando pro céu Só pra pedir pra você Voltar pra mim Só pra pedir pra você Voltar pra mim Voltar pra mim Seresta da Clacinha Em estúdio Pra tocar em seu coração assim Me deixa aqui Uma cabeça cheia de problemas Por me resolver Sou complicado, louco e consequente Os meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Do que te ver chorar Se Deus Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Por um pecado de amor Tocor Tocor Toda turma do cabareto Tocor A de Roraima A de Roraima Prefiro Prefiro me fazer sofrer Do que te ver Do que te ver Do que te ver Pedido 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 pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que tem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, sofrência doída Oh, é que era já Avenida Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido E meus sonhos E meus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido Eu duvido Vem Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Eu duvido Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Chama pra roxar Eita Que tá tomando todas Ei Serécia da Clecinha Estúdio Toda turma da Bahia Pernambuco Todo meu Nordeste Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora te esperar De braços abertos mais uma vez Ter que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore meu amor Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora te esperar De braços aberto De braços abertos mais uma vez Ter que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore meu amor Faz solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer O rosto dela Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Alô Lagos, meu Sergipe Piauí, Ceará A todos que me escutam Obrigado pelo carinho Seressa da Clecinha Em estúdio Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora te esperar De braços abertos mais uma vez Ter que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore meu amor Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer O rosto dela Vai solidão e diz pra ela Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Alô minha Bahia Coisa boa Tocantins, Paraná Que meu pensamento não vai esquecer Que meu pensamento não vai esquecer Sinto seu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca a sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apan Prepara o chip É só pedra Sinto seu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Tornou-se uma folha perdida Machuca Machuca não fazer mais parte Machuca não fazer mais parte do seu coração Machuca não fazer mais parte do seu coração Machuca não fazer mais parte do seu coração Aícia A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo Bate Só o meu apanha Tô com saudade de você Aqui comigo, viver distante de você É um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanho O coração de todo mundo bate Só o meu apanho Bola sete, varidão esculacho, varidão nervosinho, neguinho, gravações Aô, mais uma da fábrica do sucesso E essa é a composição do meu parceiro, o Nelton Peter Tamo junto, é o astro Tão linda Tão beiga Tão longe Mas vive em mim Tanta saudade Fiquei aqui Te esperando Sou louco por ti Ela é dona do meu coração É o meu mundo, é minha paixão É dona de mim Trocamos mensagem pelo WhatsApp Nos olhamos pelo meu Skype Um amor sem fim E vem Chega chegando Chega chegando Me pega, me toca Me deixa molhado Aperta a rocha Assim seu nego gosta E vem E vem Me pega, me arranha Me deixa marcado Me deixa marcado Me beija gostoso Sabor de amor Sabor de pecado Tão longe Tão longe E vem E vem E vem E vem E vem Assim seu nego Nego gosta Nego gosta Vem Vem Me pega, me arranha Me deixa marcado Me beija gostoso Me beija gostoso Sabor de pecado Um louco alucinado Pra todos os cachaceiros de plantão Ouvindo a seresta da Clexinha Um uísque, um cigarro e um garçom Enchendo o saco Diz que vai fechar o bar Eu pago cem reais Pra quem dá essa da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje eu vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá me suportando Mas me perdoe Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Eu não sei mais o que eu tô fazendo Eu não sei mais o que eu tô fazendo Eu não sei mais o que eu tô fazendo Isso não me perdoe Isso não me importa Isso pra mim tanto faz Mas a culpa é sua Mas a culpa é sua Eu não sei mais o que eu tô fazendo Eu não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Eu não sei mais o que eu tô fazendo Eu não sei mais o que eu tô fazendo Isso não me perdoe Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Mas eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua Toda sua Seresta da Clessinha Em estúdio Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é lá no fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que inge e te lave da boca O gosto do mar Não cole o envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sais Se não fossemos tão cabeçador Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor O amor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Oh, machando e prepara o chifre Prepara o chifre que lá vem pedra Não cole o envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fossemos tão cabeçadura Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Pelo menos Sereste Sereste da clarecinha Em estúdio Vamos tomar todas, hein? Já é tarde Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durma E eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha Esse ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensei em nós Na impressão Irá sentir o meu calor Vá Coraz Eu te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz desse amor Prepara o chifre, bebê Sereja da clarecinha Só pedrada Ai, bebê Como pode Dois seres como nós Viver assim Eu louco por você E você por mim E agora tão distante Sem amor Vá Vá Dormir E sonhe com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Esse ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensei em nós Na impressão Irá sentir O mesmo calor Vai Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Vivendo a paz desse amor Simbora Produções Prepara o chifre que lava em pedra É mais uma seresta pra tomar todas, hein, bebê Vá 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 Divulgações Vá 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 Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Pra toda a turma breguês Meus seresteiros de todo o meu Brasil Seressa da Clescinha A melhor seressa do mundo, meu amigo No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo trem Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fale a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Todos os divulgadores Toda a galera maravilhosa sempre curtindo meu trabalho Obrigado pelo carinho Todos os taxistas, Uber Toda essa galera no trânsito aí Sempre ouvindo a Seressa da Clescinha Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fale a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Fale a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Seresta da Clescinha Fiquei te esperando sem poder dormir Só pensando em quando e por quê Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunta e você não quer me responder Pra evitar meu abraço Você Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma vaga Cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvido na mão Me salve Me salve eu não posso aceitar Te perder sem saber a razão Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Prepara o cheiro Que a cereja da classinha É só pedrada Pergunta e você Não quer me responder Pra evitar meu abraço Você Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma vaga Cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvido na mão Me salve eu não posso aceitar Te perder sem saber a razão Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Seresta da Clecinha Em estúdio Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para a frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque eu já decidi Você vai sentir a pele A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo e tchau Sinto muito te dizer Que não te amo mais Olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque eu já decidi Você vai sentir a pele A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Tô indo embora Quero te lavar Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando Deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer Ele liga Beijo e tchau Beijo e tchau Mais uma da fábrica do sucesso Te perder doeu Te perder doeu Tchau Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Seressa da Clexinha Te perder doeu Te perder doeu Mas te ver com outra Doeu muito mais Doeu muito mais Doeu muito mais Não precisava publicar sua felicidade É muito sofrimento É muito sofrimento pra um coração Se esse quiz aí for medo de verdade Tá bem adiantada essa relação Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Não é pra isso que eu pago internet Aô toda turma meus caminhoneiros Toda turma tá na estrada Curtindo a cereja da Clexinha É pra você viu Toda turma tá aí no trânsito Se liga aí ó Tô por aí Por toda cidade Curtindo saudades Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olha a perdida em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu vou por aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Saudade casca do peito Pra onde ir Eu morro de amor por ele e ela nem aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Noite fria madrugada Noite fria madrugada tô por aí Tô por aí Pra onde ir Chico Play Toda turma na estrada e curtindo ser essa da classinha Pra onde ir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Eu vou por aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Saudade casca do peito pra onde ir Oh, oh, oh Eu morro de amor por ele e ela nem aí Noite fria madrugada tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí E ela nem aí Saudade casca do peito pra onde ir Oh, oh, oh Eu morro de amor por ele e ela nem aí Oh, oh, oh Eu morro de amor por ele e ela nem aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Eu morro de amor por ele e ela nem aí Tô por aí E eu, eu morro de amor por ele e ela nem aí Se inscreva no canal